Bom, Roberto, rapidinho eu vou te interromper esse finalzinho, pode ficar aqui comigo, porque a Giovana Pacheco agora acabou de chegar no local pra conversar com o pessoal sobre uma apreensão de droga que foi feita em um caminhão com doações para o Rio Grande do Sul. Ô Gi, você está junto com a PRF, duas toneladas de droga, é isso mesmo? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Maria, bom dia pra todo mundo que tá nos assistindo. Exatamente, eu tô aqui com a PRF, aconteceu uma apreensão agora há pouco de um caminhão que estava saindo de Toledo, no Paraná, e levando doações para o Rio Grande do Sul. Vou conversar agora com o Fiamoncini, que tem mais informações. Bom dia, Fiamoncini. Bom dia. Essa carreta foi parada por volta das 10 horas da manhã, com donativos pro Rio Grande do Sul, água, alimentos, roupas. Ela vinha de Toledo, no Paraná. Mas, pra nossa surpresa, apenas a parte de cima da carreta tinha donativos. Da metade pra baixo é um fundo falso. Pode mostrar mais ou menos ali aonde? Isso. Mais ou menos dessa parte pra baixo é um fundo falso. Está cheio de maconha. Até o colega ali pode mostrar um pouco. Em relação ao motorista, Fiamoncini, ele já foi preso? Motorista paranaense de 28 anos está preso. Ele alega que não sabia que transportava maconha. Ele diz apenas que recebeu pagamento extra, pagamento extra, pra levar essa carga até Porto Alegre, pra alguém que ele não quis dizer, mas que ele não sabia que era droga. E tem estimativa de quanto de droga tem dentro desse caminhão? É difícil de dar com exatidão, porque a gente não sabe a extensão do fundo falso, mas pelo menos duas toneladas, podendo chegar até a quatro, cinco toneladas. Isso a gente vai saber hoje até o final da tarde. Está certo, Fiamoncini. Muito obrigada. A gente segue com informações por aqui. E quem quiser acompanhar atualizações, é só acessar o portal SC10, que a gente vai trazer informações. E, Maria, eu volto com vocês aí no estúdio. Está certo, Giovanna. Obrigada, viu, gente? A apreensão que está acontecendo agora. A gente está mostrando ao vivo a PRF ali, aprendendo. Roberto, já é a segunda vez que a gente mostra essa semana um caminhão vindo do Paraná com essas drogas, né? E tinha gente defendendo que não tinha que ter fiscalização na estrada, porque era solidariedade. Olha, safadeza tem nome, hein? Sobrenome CPF. Isso aí é o que a PRF tem que fazer. Tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar. E aquele outro que foi apreendido, esse eu não vi. Tinha selo da defesa civil? Pois é. Para ter salvo conduto. Olha, é muita sacanagem no momento que nós precisamos de ajudar os outros. Ajudar a solidariedade.